Música Opa! Boa tarde! Muito bom aqui. Paradinho está no ar ao vivo, mais um jogo aberto regional. É isso mesmo. E também começa a sua participação aqui no nosso programa. É só você enviar uma mensagem para o número 72250 e aí você começa com as letras BV. E por aqui nós começamos falando de futebol, já que pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Guaratinguetá conseguiu arrancar um empate nesta terça-feira contra o Goiás fora de casa. Veja os gols. João Vitor bate cruzado na área e o meia Ricardo Goulart só empurra para o fundo das redes. Goiás 1 a 0. Na etapa complementar, Renato Peixe faz boa jogada pela ponta esquerda. E no vacilo da defesa, Danilo garante o empate para o tricolor do Vale. Final Goiás 1, Guaratinguetá também 1. Muito bem. Antônio Carmo, você está de CTX hoje? Opa, mais uma vez. Está de verdinho? De Palmeiras? Não, não tem nada a ver. Mera coincidência. CTX é muito melhor, né, Carmo? É verdade. E amanhã de novo, hein? Mandar um abraço para o Ronaldo, amanhã a gente fala mais dele. Muito bem. Agora vamos falar do Guará. O Guará devia ter ganhado, mas deu esse empatezinho fora de casa. Não, na verdade foi um ponto considerável, não é para ser comemorado, mas é um pontinho valioso, André. Porque o time vinha aí com o pintado estreando no empate em casa com o Havaí, depois está ganhando e permitiu o empate. Ontem foi ao contrário, jogou contra o Goiás, que vem fazendo uma boa campanha, um time que quer brigar pelo acesso e estava perdendo. A gente viu aí os lances e o gol do Guará, jamais para o final do jogo, o Goiás já estava ali cantando a vitória e esse pontinho então foi valioso, né? Jogada que começou com o Renato Peixe, que está de volta ao time no cruzamento da ponte esquerda ali. Um ponto para ser realmente bem aproveitado pelo Guará, que agora vai descansar, só volta a jogar no outro final de semana na busca da sua segunda vitória no campeonato. Pelo menos o Barueri também perdeu na rodada, perdeu em casa para o novo líder do Campeonato América Mineiro por 1 a 0 e o Barueri continua na lanterna com apenas dois pontos, o Guará já foi a 5. Então começa agora, quem sabe com o pintado tendo mais tempo para trabalhar agora, para a equipe com essa folga, buscar uma recuperação imediata no torneio. Muito bem, agora eu tenho um recado para você, brasileirão começando e os torcedores já comentando quem vai levar o caneco, quem vai cair, quem contratou, quem dispensou, assunto é o que não falta. E para você ficar antenado sobre tudo o que acontece com o seu time, a TIM trouxe uma grande novidade, uma novidade de peso, Infinity Torcedor. Pois é, chegou o Infinity Torcedor do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Infinity com todas as vantagens que vocês já conhecem, agora com conteúdo grátis do seu celular. Isso mesmo, grátis mesmo. São alertas de gols, notícias diárias do seu clube e hino do seu time para você usar como toque do seu celular. Gol do São Paulo, os torcedores do Tricolor ficam sabendo, Palmeiras vira o jogo, os palmeirenses também ficam sabendo. Corinthians entra em campo é hoje, hein, galera? Os torcedores do Timão vão à loucura. Se você ainda não é Infinity, não perca mais tempo, né? Compre já o Team Chip pré do Corinthians, Palmeiras ou São Paulo e aproveite. Agora, se você já veste a camisa do Infinity, ligue asterisco 222 e ative gratuitamente o conteúdo Infinity Torcedor. Infinity Torcedor aqui, ó, bate um coração apaixonado. Team, você, sem fronteiras. Depois do intervalo tem informações da peneira do Grêmio, que será realizada em Taubaté e São José dos Campos. Atenção, galera, a gente volta já. Tchau, tchau.